Gente, aqui está a minha blusa, aqui a parte de cima, aqui os meus ombros e a manga. A costura lateral, tá? Então, assim, e aqui ponto barra dois por dois. Pra não ficar nenhuma dúvida, ficar tudo esclarecido, eu deixo todas essas informações no blog, mas eu vou colocar aqui também. Então, eu vou medir quanto tem o meu casaco de largura, minha blusa. Nossa, por que que tá branco? Bom, eu vou medir aqui, a fita tá parecendo branca, não sei porquê. Mas, eu vou mostrar aqui, tem 51 centímetros de largura, tá? Eu fiz aqui, peraí que eu já vou ver na receita, que eu deixei tudo anotado. Tem 51 centímetros de largura, e vamos ver agora de comprimento. Vou colocar aqui em cima. De comprimento, aqui, 58 centímetros, tá? Tá? Então, meu casaco, ele tem 51 centímetros de largura. Com 55 pontos. Eu fiz 55 correntinhas, e trabalhei toda em ponto alto, tá? Dessa parte preta, eu trabalhei por 47 centímetros, tá? Essa parte preta aqui, 47 centímetros. Eu vou contar quantas carreiras. 27 carreiras. E mais, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras dessa preta com branco, tá? Eu usei a agulha número 5. Aqui, pra mim, é a 5. Como eu falei pra vocês no Instagram, acredito eu que os tamanhos do Brasil e as daqui são diferentes, né? Não sei. Ela é um pouco grossinha. Passada todas as informações do meu casaco... Você vai trabalhar uma carreira em barra dois por dois. Aqui, eu fiz uma carreira dois por dois, tá? É... Eu já passei a quantidade de que você vai trabalhar essa parte aqui em ponto alto. E aí, nós vamos para a parte do ombro. Que eu vou mostrar agora pra vocês, essa parte, tá? Porque essa parte aqui, a gente já sabe, ponto alto, né? E só vamos mudar essa parte aqui, também vai ser em ponto alto. Mas, eu vou mostrar pra vocês, tá ok? E depois, vou passar também a quantidade de pontos para as mangas. Aqui também, comecei com dois por dois, tá ok? Então, bora lá fazer. Eu fiz, gente, aqui... Esse aqui foi um casaco que não deu certo, tá? Então, eu peguei justamente o fio dele, porque... Né? Eu tô com muito fio aqui parado, preto e branco. Por isso que eu tô fazendo muita peça com preto e branco. Porque eu tenho... Eu desfiz esse casaco, né? Pra não desperdiçar fio. Parte aqui... Ela foi feita nesse ponto alto duplo, tá? Essa aqui, também. E essa aqui... Essa aqui foi ponto alto normal. E essa aqui, também. Eu vou mostrar agora pra vocês... Tá? Como que a gente fez. Bom, então, eu tô aqui com a minha amostrinha. Nós vamos começar fazendo quatro correntinhas. A parte que eu vou mostrar é essa parte aqui, ó. Desse branco, tá? Você pode fazer aí com a cor que você quiser. Então, fiz quatro correntinhas. Vou dar uma laçada, mais uma laçada. Vamos fazer no próximo ponto, ponto alto duplo, tá? Essa parte do ombro, ela vai ser toda em ponto alto duplo. Uma laçada, mais uma laçada. Passo por dois e passo por dez. Fica esse ponto maiorzinho, tá? Tenho três pontos altos duplos. Vou fazer três correntinhas. Mais uma laçada. Duas laçadas. Meu próximo ponto seria esse. Eu vou pular um ponto, tá? Pulo um ponto e faço o meu ponto alto duplo. Tá? Um, dois. Faço no próximo um ponto alto duplo. Passo por dentro de dois, dou a laçada por dentro de dois, mais uma laçadinha por dentro de dois. Tá? Vou fazer isso até o final da minha peça. Tá? Vai ficar assim. Faço três correntinhas. Minhas duas laçadinhas. Pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto duplo. Tá? Serão três pontos altos duplos em cada ponto de base. Vai ficando assim. Tá? Fiz meus três pontos altos. Vou fazer pontos altos duplos, né? Vou fazer três correntinhas. Pulo um ponto e faço o meu ponto alto duplo. Uma, duas. Então, você repete esse processo até o final da sua peça, tá? Vai ficar assim. E aí, digamos que chegamos no final. A próxima carreira será quatro correntinhas. Três, quatro. No mesmo ponto, você vai fazer mais dois pontos altos duplos. Tá? Uma correntinha. E nesse intervalo aqui, ó, você vai colocar três pontos altos duplos. Opa! Aqui foi ponto alto normal. Você pode fazer em ponto alto normal. Não tem problema nenhum também. Vai ficar bonito. Só vai ficar menorzinho essa parte, né? Mas, fica bonito também. Ou ponto alto alongado. Não tem problema. Aí, faz três pontos altos duplos. Aqui. Meu terceiro. Tá? Fiz. Agora, uma correntinha. No próximo, três pontos altos duplos. Eu fiz ponto alto alongado aqui, gente. Às vezes, eu esqueço. Três. Tá? Vai ficando assim. Deixa eu mostrar qual é essa parte. Essa parte. Essa parte. Essa parte preta aqui. Essa primeira carreira, você começa no branco. Se quiser fazer igual o meu. Aí, tô ensinando essa aqui. Depois, essa carreira aqui, é ponto alto normalmente, tá? Ponto alto normal. Deixa eu mostrar. Você vai fazer três correntinhas. E vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Tá? Só isso. Inclusive, aqui nessa correntinha, também um ponto alto. Tá? Vai seguir até o final. Depois de feito essa carreira, você vai repetir essa aqui. Que é a mesma dessa branca. Tá? Três pontos altos alongados. Três correntinhas. Pulo um ponto. Três pontos altos alongados. Três correntinhas. Pulo um ponto. Tá? E aí, vai fazer essa aqui. De novo. Três pontos altos alongados. Uma correntinha. Três pontos altos alongados. Uma correntinha. Tá? Bem simples. Se ficar alguma dúvida, me fala que eu respondo, tá? Mas, é basicamente isso aqui que eu mostrei pra vocês. Tá bom? É... O outro ponto que nós vamos utilizar, eu vou mostrar. O que eu vou mostrar pra vocês, será o ponto barra dois por dois. Tá? Muitas já sabem, mas, pra quem não sabe, eu vou mostrar. Agora, nós fazemos três correntinhas. E por dentro aqui, ó, nós passamos nossa agulha, puxamos o nosso fio pra frente. Tá? Puxadinho assim. Dá a sua laçada. E passo. Faz um ponto alto normal. Aqui, de novo. Puxo pra frente e faz o seu ponto alto. Tá? Agora, por trás da laçada, venho com a agulha por trás, passo por aqui, puxo e faço o meu ponto alto. Laçada, de novo por trás, puxo. Tá? Vai ficar assim. É... Essa aqui é o ponto... Que eu fiz aqui, ó. Ele vai ficar... Assim. Aqui, eu só fiz uma carreira, mas na manga, eu fiz... Aqui, ó, duas carreiras, tá? Agora, eu vou mostrar a continuação pra vocês. Pra manga, nós vamos fazer 30 correntinhas. Eu vou colocar 10 aqui, só pra demonstrar pra vocês, tá? 15, na verdade. Tá? Mas aí, você coloca... Eu coloquei para o meu braço, que é um braço fino, 30 correntinhas, tá? Meu braço, ele é bem fino mesmo. É... E eu coloquei 30 correntinhas pra ainda ficar um pouco mais larguinho. Então, pra vocês, coloque aí 10 pontos a mais, 20 pontos, né? Depende aí, também, do seu ponto. Se ele é mais apertado, se ele é mais largo, tá? Vou fazer 3 correntinhas. Que é pro meu ponto alto. Ou, desculpa... É, pro meu ponto alto, tá certo? Então, essa é a primeira carreira. Ela é em... Todo em ponto alto. E aí, a próxima, nós começamos a... O ponto barra, dois por dois, tá bom? Então, eu volto aqui pra gente continuar. Fiz aqui, fiz minhas 3 correntinhas. Agora, nós vamos pegar aqui na frente. Vamos passar a agulha aqui pelo ponto. Por trás do ponto. Damos uma laçada e puxamos pra frente. Tá? Dando mais uma laçada, passo por dois e depois por dois. Tá? De novo, o próximo, passo por dentro. Pego por trás, quer dizer? E ele vai ficar com esse relevo aqui. Agora, por trás, tá? Eu venho com a agulha aqui por trás. Passo aqui por dentro, ó. Passei nesse, agora eu vou passar por trás pela frente desse. Puxo e faço um ponto alto. Aqui de novo, venho por aqui, passo pra cá, pego o meu fio e puxo. Tá? Vai ficar assim. Agora, pela frente, vai ser duas pela frente e duas por trás. Agora, por trás. Duas pela frente. Tá? Tá? Ele vai ficando assim. E agora, tá? E termino com um ponto alto sozinho aqui, tá? Faço as três correntinhas, viro. Agora, vamos fazer mais uma carreira igual, tá? É só seguir o ponto. É, pego essa aqui por trás, faço o meu ponto alto. Pego essa por trás, faço o meu ponto alto. Pego essa aqui pela frente, pela frente. Por trás. Por trás. Tá? Por aqui. Por trás. Amém. E aí, agora, as três correntinhas, você vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá? É só seguir todo em ponto alto até a nona carreira, e na décima, vai fazer dois aumentos. Pra fazer aumento, você vai... Aqui, eu fiz um ponto alto, você vai fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Segue adiante, um ponto alto, um ponto alto. Mais um aumento, um ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, tá? É assim que se faz o aumento, na décima carreira, ok? E aí, a minha manga, eu vou contar quantas carreiras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinta, dezesseis, sete, doito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Fiz vinte e três carreiras. Eu vou colocar aqui minha fita pra ver quantos centímetros tem. Tem quarenta, ó... Quarenta e três centímetros. Não, quarenta e quatro. É quarenta e três e meio, quarenta e quatro centímetros, tá? Tá? De largura, temos aqui quatorze centímetros. Bem fininho, né, gente? Quase quinze. Tá bom? Deixa eu ver se aqui... Aqui embaixo, tem menos. Tem doze. Doze centímetros, e aqui, que eu dei uma aumentada, ficou com quatorze e meio, tá? É... Então, eu volto pra mostrar pra vocês a costura da manga, tá? E as laterais. Você só vai costurar as laterais depois que costurar as mangas, tá bom? Então, eu já volto pra mostrar... Você vai costurar aqui o seu ombro. Né? Como eu tinha mostrado no outro vídeo. Mas, eu mostro aqui de novo, não tem problema. Então, como que eu fiz aqui? Eu peguei apenas os dois... As duas perninhas de dentro, como eu fiz no outro, tá? Aqui... Deixa eu aproximar. Espero que esteja dando pra ver. Aqui, perninha de dentro. Perninha de dentro. E a perninha de dentro. Tá? Foi assim que eu costurei toda essa parte aqui, ó. Deixa eu dar esticadinho. Tá bom? Bom, estou aqui costurando, ó. Costurei essa manga. Acho que é um fio que eu tenho que arrancar depois. Tá? Eu estou costurando de uma forma diferente. E a forma que eu achei que ficou melhor. Mas, você pode costurar da forma que você achar melhor, tá? Nós somos livres. Então, vamos lá. Como eu estou costurando? Estou costurando. Eu pego... Não tem um jeito muito exato. Mas, eu acho que daqui a pouco vocês vão conseguir ver o que eu estou fazendo. Deixa eu só passar essa parte, porque essa parte não dá pra ver direito, né? Então, aqui, vocês podem ver que tem dois fios saindo daqui. Eu estou pegando como se fosse no tricô, os dois Vzinhos. Ao invés de um, eu pego duas perninhas. Porque se eu pegar um, como o espaçamento aqui é muito grande, vai ficar tudo torto. Então, pra acompanhar, eu faço isso aqui. Tá? Aqui, vocês vão conseguir ver melhor. Eu fiz a minha manga em forma circular. Eu esqueci de falar pra vocês. Mas, eu mostrei a reta, porque eu acho que pode ser mais fácil de ir na hora da montagem, tá? Mas, se você já sabe crochê, faça na forma circular. Então, aqui tem um espaço, né? Eu pego aqui no meio. E puxo. Aqui, eu vou pegar esses dois, essas quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Tá? Vai ficar assim. E aí, eu dou aquela puxadinha. E aí, fica assim, tá? Fica uma costura bem legal. Eu gostei bastante. Então, você costura aí da forma como você acha melhor. Eu gostei desse jeito. Deu certo. Então, a gente faz. Eu acredito... Aqui, eu vou passar aqui no meio. Eu acredito que a gente... Não importa como você fez. Se o resultado foi bom. Se o resultado ficou... Foi satisfatório. É isso que importa. Então, cada um faz do jeito que preferir, do jeito que achar melhor. A gente apenas mostra uma forma de fazer, né, gente? E aí, vai de cada um usar a criatividade e fazer as suas peças, né? Isso que é o legal. Eu vejo muitos vídeos e eu vou usando a minha imaginação, gente. Eu uso o que eu tenho de conhecimento, que não é muito. E uso o que eu tenho de fio aqui, né? Eu não tenho os fios do Brasil. Eu uso... Faço as peças que a Marie ensina, por exemplo. Com os fios daqui, e dão certo, né? Então, só usar a imaginação aí. E eu nem sei como que são os fios do Brasil. Eu não sei nada. E aí, eu faço com o que eu tenho e dá super certo. Então, usa a imaginação aí. No Brasil tem fios bem bonitos. Tá? O segredo mais é... Aqui, continua fazendo do mesmo jeito. O segredo é mais aqui. Você pega essas quatro perninhas aqui e puxa. Ops. Tá? E aí, quando você dá aquela puxadinha, só não deixa muito apertado, senão vai incomodar. Fica assim. Tá? Eu vou terminar aqui a costura e volto pra mostrar pra vocês o resultado final da nossa peça. Bom, aqui está a nossa blusa prontinha, tá? As mangas. Ops. Não, não. 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 Legenda Adriana Zanotto